Horas 12 minutos, bom dia Portugal. Vamos ver o tempo que faz com a meteorologista Joana Sanches. Olá Joana, perspectivas para o fim de semana. Olá, bom dia João. Perspetivas de céu pouco nublado, no domingo alguma nulosidade no litoral durante a manhã, depois no interior durante a tarde, a temperatura máxima também com uma ligeira subida durante o dia de sábado. Nós vamos ver para hoje e passar à imagem de satélite. Temos então um anticiclone localizado no sul dos Açores, está a estender-se em crista até ao território do continente e temos a passagem de uma superfície frontal fria pelo arquipélago dos Açores. Para a região norte, para hoje, então, um dia com o céu pouco nublado. Temos alguma nulosidade no litoral até final da manhã, com a possibilidade de alguma chuva fraca também. O vento será, em geral, fraco do quadrante a oeste. Temperaturas máximas previstas de 28 graus para Bragança, 26 para Vila Real, Braga com 25, Porto e Aveiro com 22. Para a região centro, também, um dia com pouca nulosidade, alguma nulosidade durante a manhã no litoral. O vento será, em geral, fraco do quadrante a oeste, a superar moderado no litoral e nas terras altas. Temperaturas máximas previstas para a guarda de 24 graus, 32 para Castelo Branco, Porto Alegre com 30, Santarém 29 e Lisboa com a máxima prevista de 27 graus. Na região sul, também, um dia de céu pouco nublado, o vento a superar, em geral, fraco do quadrante a oeste, a superar moderado na faixa costeira ocidental e nas terras altas. Temperaturas máximas previstas de 32 graus para Évora e Beja, 31 para Far e 30 para Setúbal. Para a costa ocidental, a agitação marítima será de noroeste com 1,5 a 2 metros e de sudoeste com inferior a 1 na costa sul do Algarve. Na Madeira, um dia também com pouca nublosidade, alguns períodos de maior nublosidade nas vertentes norte e no Porto Santo, o vento a superar fraco a moderado de nordeste e a agitação marítima será de noroeste com 1,5 a 2 metros na costa norte e de sudoeste inferior a 1 na costa sul da Madeira. Para os Açores e devido à passagem da superfície frontal fria, temos uma situação de períodos de chuva que vão passar gradualmente a regime de água seiros. Esta precipitação de chuva poderá ser pontualmente forte no grupo central agora durante a manhã. O vento será também moderado a forte de sudoeste a rodar gradualmente para noroeste. As temperaturas máximas previstas para Ponta Delgada serão de 21 graus. Agitação marítima de sudoeste com 4 a 5 metros no grupo ocidental, presa 4 no grupo central e 2 a 3 metros no grupo oriental. Também a agitação marítima, a tendência é que estas ondas rodem gradualmente para noroeste. Relativamente à Europa, temos uma situação com alguma precipitação na Europa central. Temperaturas máximas previstas de 28 para Berlim, hiberna, Paris com 22, Londres 21, Madrid, a capital mais quente com 34 graus. Joana, e no fim de semana? As temperaturas sobem, mantêm-se? Qual é a situação? A temperatura máxima sobe à manhã outra vez, principalmente nas regiões do interior. Depois a tendência é que mantenha-se sem grandes alterações ao longo do início da próxima semana. Portanto, sem chuva à próxima semana? Sem chuva, toda ponta que foi para já, sem chuva. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.